Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desta bagaceira de canal Mas bagaceira que ontem, menos bagaceira que amanhã, pode ter certeza Márcio reage ao Rick Valen cantando Scorpions Olá Márcio reage ao Rick Valen cantando Scorpions no Raul Gil E mais uma galera aqui escrevendo pra mim Muitos pedidos para falar de Rick Valen Aliás tem vários vídeos do Rick Valen aqui no canal E tem uma live que a gente fez no Instagram Se você quiser assistir, vai lá no meu Instagram ArrobaMárcioGuerracan A gente fez uma live de uma hora e meia E assim, às vezes eu me surpreendo com alguma coisa que eu fico Porque o meu lance é muito intuitivo, assim Eu não ensaio Quando eu vou passar som com a minha banda, por exemplo Meu, a gente faz quase um show A gente curte pra caramba, canta pra caramba A gente falou sobre vários assuntos interessantes Muitas curiosidades sobre o Rick Valen Vale muito a pena Rick Valen, valem muito a pena É, tiozão do churrasco, voltou com tudo Parou O cara aqui atrás, o Jean-Claude Van Damme Aqui atrás, troca, pintando as paredes Aqui as latas de tinta Nessa bagaceira de canal Não poderia ser melhor O cara com as tintas na mão Terminando de pintar o cenário E o Rick Valen ensaiando Maravilhoso Eu vou fazer muitos cortes nesse vídeo Eu preciso usar as minhas facas Guizotramontina Porque eu posso ser bloqueado por causa desse conteúdo Então eu vou ter que cortar Espero que vocês compreendam isso Desculpem a nossa falha Estamos trabalhando para melhor atendê-los Bom, primeiro essa subida aqui Nessa nota aguda Faltou ali um pouquinho para chegar aqui Chegou quase na nota aguda Aqui em cima Um pouquinho de nada Um cabelinho assim para chegar na nota Que a meu ver Para a maioria dos ouvidos Não faz a menor diferença E temos que lembrar Que isso aqui é só passagem de som Para de novo Eu já vi que eu vou bater muita palma nesse vídeo Porque aqui você pode falar o que você quiser Inclusive da nota que não está certa Mas você jamais vai poder dizer Que isso aqui foi editado Jamais você vai poder dizer Que eles iam perder o tempo deles Afinando uma voz no ensaio Usando autotune Usando melodime Numa passagem de som Que parece que tem alguém filmando com o celular Deve ser, né? A imagem está meio Você vê que é uma imagem meio borrada Não é uma imagem muito nítida Não parece ser uma câmera Uma câmera profissional Alguma coisa assim E sim um celular que deve estar gravando E eu vou pular aqui Agora tem um solinho Um instrumental aqui Outra coisa que eu quero falar Ele está lendo a letra, tá? Ele está lendo a letra ainda Está aprendendo ali, decorando É claro que ele já sabe boa parte Dá pra ver que ele sabe boa parte da letra E ele está só ali pontuando Para saber que parte é Porque as melodias são muito parecidas Olha que brato bonito E pra você que não sabe ainda Se você deve se inscrever nesse canal Eu faço um desafio Assista três vídeos seguidos E só se você gostar do conteúdo Você vai se inscrever Tá combinado? Eu acho que cada momento que eu parar Eu vou ter que bater palma Eu vou ter que bater palma Ele é um artista mesmo Ele é um cara do palco Aqui, esse espaço cênico aqui É a morada dele É aqui que ele mora Esse espaço cênico e qualquer outro O Rick Valen é um cara que consegue transformar Um pedacinho desse tamanho de palco Em um palco gigante quando ele se apresenta Bom tempo, bom tempo Viu que ele deu uma desacelerada ali Não incomodou em nada Conseguiu voltar Mas saiu um pouquinho do tempo Da métrica da música Tudo bem Ele está um pouquinho lento Ele está puxando a letra um pouquinho para trás Mas está tudo bem Vambora Rick Valen Bate palma aí Bate palma aí Se tem um cara que arrisca Vai nas notas Não engole nota Joga tudo para fora Esse cara é Rick Valen Um cantor visceral E é o tipo de cantor que eu mais gosto de assistir Cantor visceral Aquele que canta com as vísceras Paradinha, paradinha Deleizinho no final Para ajudar ali Para fazer a fantasia E agora vai começar a segunda parte E vamos ver o que ele vai aprontar O cara se entrega todo No ensaio O alto nível de entrega dele Ele faz isso Ele se expõe dessa forma No ensaio Quer dizer no ensaio Na passagem de som Pensa num artista aí Pensa num cantor Numa cantora Pensa numa banda Pensa no que você quiser Numa dupla Pensa quantos você já deve ter visto Passagem de som que fez assim Não, 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 não Vamos só dar uma passadinha aqui rapidinha Não, não, não É Para não gastar voz Vamos só fazer isso aqui Assim Tá, tá, tá Esse pedaço aqui eu não vou fazer não Pensa Se você já assistiu uma cena dessa Agora aqui Aqui não Aqui tem café no bule Um cara que faz isso Na passagem de som Você imagina o que ele faz Quando tem público Imagina quando tem a energia do público ali Pessoas te assistindo E vibrando junto Eu tô aqui por dentro Fervendo já Imagina Onde é que ele vai jogar essa energia Na hora que ele estiver ao vivo E ele tá lá Mandando ver Passagem na frente Você imagina Que a gente não tá vendo O que ele tá vendo Tem gente ali Consertando lâmpada Pitando as paredes Tirando escada do lugar Falando Gente passando Do lado pro outro Um monte de coisa acontecendo E o cara tá cantando Nesse nível Na passagem de som Segura Segura Porque eu tô todo arrepiado Rick Valen Não veio ao mundo Pra passar batido Rick Valen Não veio ao mundo Pra cantar coisinha Rick Valen Não veio ao mundo Pra cantar mais ou menos Rick Valen Não veio ao mundo Pra escancarar geral E agora vai mudar Agora a parte é cor Porque agora é só a parte da letra Eu quero ver Como é que ele vai fazer Segura Porque eu sei Que você dá conta Com vocês Rick Valen Vou parar aqui Ah Se eu mudar a ordem da música É porque eu tive problema na edição Tive que mudar a ordem Problema de copyright Botei no YouTube Deu problema Tirei o vídeo Editei de novo E botei de novo no canal Tá? Se tiver fora de ordem É por causa disso Será que ele vai sentir mais ainda Afinal? Peraí Segura 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 Eles fizeram Cheio de conversão E ele faz as marcas junto Já saiu? Isso já saiu no programa? Eu não sei Já saiu no programa? Tem a apresentação dele? Se vocês já viram Deixa aqui embaixo na descrição O link pra mim E é claro que eu quero ler também O seu comentário O que você tá achando Dessa maravilha? E eu deixei rolar aqui um tempão Aqui a música Fiquei aqui curtindo Meu amigo Agora 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 o bicho pega Vamos pro finalzinho O que ele está aprontando? Se o Rick Valle não cantasse tanto assim Ele já iria se destacar muito Pela sua performance Pela sua entrega Agora junta as duas coisas A voz que ele tem E a maneira como ele canta A maneira como ele exala a arte Pra todos os lados Ele é um artista Que transborda a arte E que não é todo dia Que a gente tem a possibilidade De assistir um artista Tão entrega a arte Quanto o Rick Valle Mas essa evidentemente É a minha opinião E eu quero saber a sua Deixa aqui embaixo o seu comentário E também a sua sugestão Para os próximos vídeos E se tiver o link Deixa aqui embaixo Que eu quero ver essa apresentação E pra você que já é inscrito Veterano Deixa aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa Saborosa semente É bom divulgar mesmo Porque eu acho que esse vídeo aqui Vai ser bloqueado Eu acho Não sei Vamos ver Eu sou o Márcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Forte abraço Fulis 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 Fulis